Olha que legal pessoal, isso aqui é a muda de uma planta maravilhosa, ela serve para tratar ansiedade, serve também para tratar insônia, é muito boa para problemas estomacais, dá para fazer um chá maravilhoso, que é uma delícia também dessa mudinha. Já sabe que mudinha que é essa? Comenta aí embaixo nos comentários, se você acertar eu vou dar um super coração aí para vocês, tá bom? Então seja muito bem vindo a mais um vídeo pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa plantinha aqui, que agora eu vou revelar o nome delas para vocês, que é essa muda aqui ó, essa é uma muda de capim cidreira, capim limão, capim da Lapa, capim santo, gente tem muitos nomes isso aqui, mas essa maravilha aqui é muito benéfica a nossa saúde, é excelente que você tenha isso aqui em casa. E nesse vídeo a gente vai ensinar você como retirar uma muda e como plantar essa mudinha no seu quintal, tá bom? Antes da gente falar tudo isso aqui é importante que você confira se você já é inscrito aqui no canal, se não for, clica no botãozinho vermelho aí embaixo, ativa as notificações de todas as nossas notificações aqui e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para a gente ficar muito feliz aqui e essa informação ser transmitida para o máximo de pessoas, tá bom? Agora que você já fez, já conferiu, vamos para o vídeo. Tá vendo isso aqui pessoal? Isso aqui é o capim limão, tá bom? Você vê que eu estou sempre foldando, mas ele cresce bastante, é maravilhosa essa planta, tá bem saudável. E para você extrair a muda dessa planta é muito simples, você vai perceber que são formadas várias mudinhas aqui ó, no pé da moita, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai vir ó, selecionar uma plantinha bem saudável e você vai vir aqui tirar ó, você vai escolher. Pode vir escolher a que você quer, olha que beleza lá ó, você pode vir simplesmente puxar aqui ó. Vamos ver se eu consigo com uma mão só, eu consegui. Olha que beleza, já enraizada, uma modinha super saudável, não é mesmo? Olha que legal, fantástico né pessoal? E agora, você já aprendeu como tirar a muda, eu vou te ensinar a replantar ela, vamos lá. Assim que você retirou a muda pessoal, vocês vão procurar um local que tenha acesso ao sol, que o sol chegue até o solo dessa terra, tá bom? Até a sua planta, porque o capim cidreira, ele é uma planta que gosta bastante de sol e também bastante de água, então você pode regar ele com tranquilidade, bastante, ele é muito bom, tá bom? E aí você vai encontrar esse local. E antes de plantar, tem um segredinho, que eu vou revelar agora pra vocês. Implanta ele do jeito que você colheu lá não, tá vendo? Tá aqui inteiro, mede aqui um pouquinho ó, um pouquinho mais que sua mão aqui ó. E vem e corta ele aqui ó, planta ele dessa forma, porque aqui não vai ter nada pra sugar a energia dele e ele vai poder crescer livremente e trazer novas folhas pro seu capim cidreira. Então quando você for plantar, tem um pequeno corte aqui, tá bom? E agora a gente vai plantar ele. Como que a gente planta ele? A gente vai fazer ali a cova dele. Nessa cova eu gosto de misturar o que eu tenho aqui, é um pouquinho de adubo com substrato, tá pessoal? Então eu vou jogar um pouquinho aqui. Não vou colocar tudo. Ah, muita gente tá perguntando, ah, que tanto de adubo pessoal? Bem pouquinho mesmo, eu coloco aqui cerca de 200 gramas aqui, pra uma covinha de uma mudinha dessa aqui ó. Bem pouquinho mesmo, colocar mais terra. E aí eu vou lá e encaixo ele aqui ó pessoal, com todas as raízes pra baixo e agora eu venho fechar a cova dele. Termino aqui de misturar meu adubo com substrato. E agora eu vou terminar de plantar ele aqui. Olha que beleza aqui. Tá bem pezinho. Escolhi esse local aqui exatamente, porque ele tem acesso a sol. Prontinho pessoal, é assim que ele vai ficar depois de plantado. Isso pode ser feito o mesmo processo em vasos, tá bom? Vasos é o mesmo processo pra se plantar. Aqui eu vou plantar no meu quintal mesmo, mas você pode fazer a mesma coisinha aqui que eu fiz em vasos, tá bom? Vai dar muito certo. Agora que eu já plantei e você aprendeu a plantar o capim estreira, capim santo, capim limão, comenta aí pra mim como que é conhecida essa plantinha maravilhosa aí na sua região. Fala pra gente. E pessoal, já tá disponível as vagas pro curso Horta na sua casa. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso excelente pra você tá fazendo. Você que quer aprender a manusear plantas da maneira correta na sua casa. Pra você que quer produzir os seus próprios alimentos sabendo a procedência do alimento. Foi você mesmo que cultivou. E principalmente pra essa terapia maravilhosa que é plantar em casa, recomendo bastante que você acesse o link aí e garanta sua vaga, tá bom? Além do mais, vai estar ajudando muita gente aí, inclusive o projeto Ampara Animal. Acesse o link aí que vai ter todas as informações. Confere se você já deixou o like, se inscreve eu no canal, ative as notificações e pode compartilhar agora com todo mundo nesse canal, esse vídeo que eu vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!